Pris-janela Já boas energias renovar Manhã tudo ir bem mudar Até boas sonhas te concretizam Pris-janela já sou linda Já boas energias renovar Manhã tudo ir bem mudar Até boas sonhas te concretizam Já o vejo morado, estou lá de boas E vou te sentir nada de acerto Já o vejo, vou te correr atrás boas sonhas E vou te sentir nada de acerto Já o vejo, vou pensar, larga tudo E deixa a vida me levar Já o vejo, vou te gay na autoestima E nada de fazer ele levar Mas na vida tem dessas barreiras Feito para superar-se Vida a resolver para a prova Já saber que é bom estudar E que é bom enel Lundo recurso que é bom de safar na primeira Que é a entrada de disciplina Que é bom que te repete carteira Que é bom ter poder de escolha Ou vou lutar ou vou te fracassar Infinida quantidade de sonhos que vou poder alcançar Sem a ordem, mas pena de escolha Sem nunca ser de boa realidade Vou saber de onde é que vou bem E vou saber de boas capacidades Leme nunca para de senhar Você é boas sonhas de concretizar Vou ficar preso no boas sonhas Se é boas planos de realizar Nunca é tarde para a primeira posse Deus cabe ser terra num dia Mas quando vou da primeira posse Perta-se assim de uma mulher Brija nela, já sol entra Já boas energias renovam Manhã tudo ir bem muda Até boas sonhas tem concretiza Brija nela, já sol entra Já boas energias renovam Manhã tudo ir bem muda Até boas sonhas tem concretiza Oh-oh-oh-oh-oh O primeiro love é bom Mudanças na bom mão Mas tudo depende de bom Sucesso nunca foi fácil Insegurança tornou frágil Mas lembrar contra e nem é duro Combate quer dizer tão difícil Sempre que a determinação Mete a garra na boas luta Sempre que a boa motivação Mãe por conquista e não para disputa Uns vê que tem pessoas contra Négares nem te vão se envolver Né teu negatividade Né teu meio que vou te envolver Mãe não só que tem pão e merda Escolha o que é que vou te absorver Filtra a sua positividade e devolver Que ele vou receber Sempre onde que lhe aproxer Que vou-te adir-se a infão Da família que lhe afeta Isto te domina toda a ocasião Brija nela Tcha energia de uma corda De bom corpo e alma Despois bom partilha Mãe muito que ele bom vai Desespera a palma Brija nela Tcha sol entra Tcha boas energias renovar Mãe muito que ele vai mudar Até hoje sonho tem concreta Brija nela Tcha sol entra Tcha boas energias renovar Mãe muito que ele vai mudar Até hoje sonho tem concreta Mãe muito que ele vai mudar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL